Esse é o Ancapsul e nós vamos falar sobre as ULES, que são câmeras de vigilância implementadas pelo governo de Londres para detectar carros que não atendem aos padrões de emissão de gases do efeito estufa da comunidade europeia e coisa e tal. Que negócio de detectar carros que poluem muito e aí aplicam uma multa diária nesses carros. E é um absurdo isso, porque adivinha que tipo de carro que não atende os padrões de emissão de gases? Carro de pobre, meu amigo, carro velho, carro barato. Ou seja, eles estão fazendo literalmente, e é o que eu falo para vocês, se você pegar todo esse negócio de agenda verde, mudanças climáticas, não temos que lutar contra a poluição, agenda verde, isso, ambientalismo, lutar contra as mudanças climáticas, isso é agenda antipobre. É para matar pobre, é para cobrar do pobre. Porque o rico se dá bem, o rico compra o pacote de emissão de carbono, compensação de carbono. Compensação de pegada de carbono, uma lorota danada, aquilo. O rico não faz diferença nenhuma. Quem se ferra nessa história é o pobre. Essa agenda toda de climática é a agenda para matar pobre. Cuidado, isso está vindo matar principalmente nós, brasileiros, que somos pobres. Enfim, lá em Londres, o que eles estão fazendo? Criaram essas câmeras e tem agora um grupo chamado Blade Runners, que está destruindo essas câmeras justamente por estar descontente com essa papagaiada toda de mudança climática e sei lá o quê. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Uncapsubot. Vocês sabem, eu estou sem o meu sistema aqui, então eu não consigo acreditar as notícias aqui, dizer quem é que sugeriu, mas eu agradeço a todo mundo que sugeriu. E agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, é o seguinte, o governo de Londres, da cidade de Londres, criou um esquema para você diminuir a poluição na cidade, que funciona da seguinte maneira. Tem uma espécie de perímetro central da cidade, que eles chamam de perímetro, zona de emissões baixas. Nessa zona você não pode entrar com carros que poluam acima de um determinado limite. E daí você tem câmeras que foram colocadas pelo prefeito de Londres, que vigiam as placas dos carros e pela placa do carro ela vê o modelo do carro, vê o ano do carro. E se esse carro não tiver os padrões de emissão adequados, ela emite uma multa diária de 17 libras e 50 centavos. 17 libras e 50 centavos dá quase 20 libras, o que daria alguma coisa em torno de 100 reais por dia para quem está andando com esse carro nessa região. A proposta é nobre. Eu falo, ninguém quer mudança climática. O aquecimento global tem, está acontecendo aquecimento global. Estou preocupado com isso. O meu ponto não é dizer que mudança climática não existe. Não existe, é uma preocupação, tem que ser resolvido. O meu ponto é que governo não resolve isso. Governo nunca resolveu esse tipo de problema em momento algum da história. É o que eu falo para vocês. O governo diz que resolve o problema do bem comum, mas não resolve não. O governo só piora a situação porque ele age sempre em benefício próprio. Um caso clássico é esse daqui. Ou seja, a solução do governo, o que é? Cobrar mais. Cobrar multa. Olha que lindo. A solução para o problema que a gente tem em comum é você me dar dinheiro. Que lindo isso. É lógico que o governo está querendo arrecadar dinheiro. É o que acontece com todo o caso de multa de trânsito aqui no Brasil também. É pura arrecadação. Não tem nenhum interesse com segurança de ninguém, com mudança climática, com nada. É 100% o interesse de arrecadar mais. E um agravante dessa questão das mudanças climáticas é que, para justamente dizer que é por conta das mudanças climáticas, essa multa só atinge carros que poluem muito. E quais são esses carros que poluem muito? É lógico. É carro que você tem, carro mais antigo, carro de pobre. Ou seja, você multa o pobre. É o que acontece lá em Londres com essa multa. Um absurdo esse tipo de coisa. Daí criou-se um grupo lá chamado Blade Runners. Blade Runner é aquele filme em que você tinha o caçador de androides, você lembra? Blade Runner era justamente o pessoal no filme que matava, que identificava os androides e matava os androides, né? Então, faz algum sentido, né? O pessoal tá saindo, todo mundo mascarado, evidentemente. Continua sendo um dano ao patrimônio público isso daqui. E eles vão lá e destroem essas câmeras que supostamente aplicam essa multa lá em Londres. Parece que 90% das câmeras, pelo menos na parte sudeste de Londres, já foi destruída por esse grupo justamente para evitar esse tipo de multa, né? Achei lindo, perfeitamente válido, lindo de morrer isso daí. Evidentemente, essa coisa toda de mudança climática, como eu expliquei para vocês, o problema é esse, não é governo que resolve, o governo não é um garantidor do bem comum, ao contrário, o governo é mais um que entra nessa disputa para ganhar mais vantagem em cima do suposto bem comum ali, tirar, punir as pessoas e eles próprios arrecadarem dinheiro. Repara que a solução do governo é sempre essa. É sempre mais regras, mais proibições e mais dinheiro para o governo. Olha que coisa, né? Que solução conveniente para o governo multar as pessoas para resolver a mudança climática, não é mesmo? Então, esse é o problema, né? Achei parabéns ao pessoal Blade Runner lá. Eu espero que, mais dia, menos dia, alguém tenha uma ideia dessa aqui no Brasil também. Porque não é só no caso de mudanças climáticas, que é um absurdo, não. Tem um monte de vigilância por aqui no Brasil, que já é um absurdo mesmo, já é puramente arrecadatório, já é só querendo ganhar dinheiro em cima da população, sem nenhum interesse de segurança, de melhoria de trânsito, de nada disso, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e se inscrever no canal.